Vou te dizer tudo o que você pode comer ou dar pra alguém perto de você, seu filho, seu marido, seu pai, se tiver com diarreia, tá bem? Porque quando é com a gente, a gente esquece sempre. Então é o seguinte, quando você tá com diarreia, dor na barriga, mal-estar, vômito e náuseas, mesmo sem a presença do vômito e das náuseas, se você fez cocô mole mais de três vezes por dia, fezes líquidas, já é diarreia. O que você faz? Durante o primeiro dia, descansa o estômago e o intestino. Muita água, hidratação é a chave, é o segredo. Se você não conseguir garantir que a água que você bebe é filtrada, fervida ou engarrafada, água de coco é uma boa solução. Se você tiver muita náusea e vômito, gengibre, põe gengibre na água e você vai começar a se sentir melhor. Isso no primeiro dia, as primeiras 24 horas. Quando você começar a sentir mais coragem pra comer, então você deve começar com um chazinho morno em uma torradinha. Pura ou com geleinha, ok? Depois, no meio da manhã, uma gelatina. É fácil de comer, refresca, hidrata, dá energia. Ao almoço, um creme de legumes, tipo uma sopa de mandioquinha ou batata com cenoura. Não precisa de proteína, não precisa comer carne ainda, tá bom? Depois do almoço, a sobremesa pode ser uma maçã cozidinha. Lembra que os alimentos cozidos e já processados facilitam o trabalho do seu corpo e é o que você pretende. O lanche pode ser uma frutinha cozida de novo, uma banana cozida. Você pega, põe no micro-ondas, dois minutinhos e ela tá molinha. Boa! No jantar, você pode experimentar cozinhar o arroz e a cenoura juntos, bem cozidinho. E comer com um peitinho de frango desfiado ou uma pescadinha bem cozida em água. Economiza nos temperos. Nesse momento, é bom economizar nos temperos. É mesmo um pouquinho de sal e mais nada. Antes de você dormir, faz um mingau com leite de arroz e maisena, por exemplo. Pra você ir com a barriguinha cheia, mas não com gordura. O leite de arroz não tem muita gordura e é só pra você não ir de estômago vazio pra cama. O que você não deve comer enquanto recupera de uma diarreia são alimentos lácteos, ok? Leite derivado, isso tem muita gordura. E no momento em que você tá com diarreia, é possível que você não consiga digerir muito bem a lactose. Depois, nada de embutidos, nada de frituras. Sabe aqueles salgadinhos que parecem que estão sequinhos e não tem gordura? Não, não, nada de salgadinhos. Álcool e bebidas com cafeína evitar. Isso faz com que o intestino fique excitado e você quer que ele relaxe, tá certo? Por isso, evitar álcool. É pra se hidratar, mas é com água. Sabe quando é que você já tá ficando bom? Quando você sente vontade de comer uma feijoada, depois de dois dias quase comendo nada? Mas você não pode comer. Você tem que fazer pelo menos duas refeições de doente, mesmo quando você já não se sente muito doente. Aí sim você garante que você vai ficar bem. Senão você pode botar tudo a perder e voltar pra aquele estado de antes de ontem e você não quer. Agora, se a diarreia não estiver melhorando ao final de três dias, não estiver bem, e se além da diarreia e do mal estar você estiver sentindo febre, você estiver vendo sangue nas fezes, é muito importante procurar um médico, porque pode ser que algum bichinho esteja causando um estrago maior, especialmente se se tratar de idosos, mulheres grávidas ou crianças pequenas. Agora, só pra terminar, você pode tomar probióticos, que são uns pozinhos que você compra na farmácia, que você pode pôr, sempre que você for ao banheiro fazer um cocôzinho, você põe um probiótico e toma aquilo pra ver se você recupera a flora intestinal. E além disso, faz um soro caseiro. Tá certo? Boa sorte então com isso. Fica bom logo! Tchau, tchau!